Dona Kleber, a senhora já me contou, foi pescadora, participava de pesca, vendia peixe, agora a senhora é dona de restaurante. Não, não sou mais não menina, agora é Camila que é a dona. Fui 22 anos, administrei um restaurante, dona não sou, porque eu não tenho nada, Deus só me deu para me administrar, agora coloquei na mão da minha filha. Chega, né? E o peixe vem de onde, vendido no restaurante? O peixe vem da boi bom, para te falar a verdade, só quando é peixe mais especial de muqueca, que é peixe pescado aqui em Bússos, que é a pinchova, é o dourado, que às vezes pesca e a gente compra o peixe daqui de Bússos, mas a pesca está meia fraca aqui em Bússos, todos nós sabemos disso, né? Por que? É, a cada dia a gente vê mais e mais e mais a escassez da pescaria em Bússos, porque é a natureza que está gritando, não é? Não é a natureza que está gritando? Por que a natureza está gritando? Portanto, a agressão, não é? A agressão do homem, o homem está agredindo a natureza, tanto o mar como a floresta, em todas as áreas, o homem, aonde ele chega, que enche muito, que fica muitas pessoas, a natureza é a única que é afetada. Boa tarde, senhor. Obrigado. Posso publicar a sua entrevista? Pode, pode. Aonde eu quiser. Aonde você quiser. Estou falando do coração, não estou falando de nada a mais, né? Mas é verdade. Estamos aí a cada dia, erguida a cabeça e prosseguindo. Não somos fracos. Deus nos chamou para ser forte e corajoso. É o que diz, ser forte e corajoso, que eu sou contigo todos os dias. A senhora é evangélica, né? Graças a Deus, ele me escolheu. E a senhora foi batizada aonde? Na praia de Manguinho. Olha só, na casa, ali perto da casa de Zé Dizinha, pai de Gedariu, presbítero da minha igreja. Quantos anos? Com 38 anos, dia 10 de outubro, acho que foi de 92 ou 93. E a senhora antes tinha sido batizada na igreja católica? Tinha, tinha. Eu tinha sido batizada, eu era católica. Frequentava a igreja? Frequentava, acompanhava as procissões. Mas um dia, um padre teve a ousadia de mandar a gente comprar uma Bíblia para fazer um estudo. Mas aí, eu muito curiosa, comecei a ler a Bíblia. Porque Jesus disse que a Bíblia fala dele. Hoje mesmo eu li esse versículo. João 5,39. Examinar as escrituras, pois elas testificam de mim. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu comecei a ir para a igreja evangélica. Estou lá há 23 anos. Muita gente, muitos bozeanos fizeram isso. Ah, muito. Por quê? Quando veio o Evangelho. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. É Jesus Cristo vivo na nossa vida. Eu tenho essa alegria, essa paz, essa esperança. Porque Jesus vive em mim. E eu vivo com esse Jesus 24 horas. Obrigado. De nada, amor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vivo com esse Jesus 24 horas. Eu vivo com isso. Eu vivo com esse Jesus. Pai.